Oi, eu sou a Bixinha, esse é o meu vídeo e galera, dessa vez trazendo para o canal mais um vídeo E mano, dessa vez trazendo para vocês uma addon de Nanite Noite As Die para o Minecraft Boggedy Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto família, bora para o vídeo E bom mano, começando aqui, a gente já pode ver que tá explorando bastante mobs aqui da addon Olha só, tem aqui, tem até com texturinha bugada ali velho, mas enfim, deixa ele pra lá Tem mais personagens pra cá que eu não consegui ver quem era Ok, eu não sei quem ainda Beleza mano, mas enfim mano, a gente tem bastante personagens aqui spawnando pelo mapa Vou tá mostrando pra vocês aqui os modos que tem na addon, beleza? Então bora pro vídeo E prontinho mano, peguei aqui alguns itens, então bora lá Primeiramente a gente tem este modo aqui, que a gente fica com uns olhos aqui mano, olha só É a marca versão 1, no caso aqui é mais o modo demoníaco né mano, pra quem já assistiu o anime tá ligado Continuando aqui, a gente tem a marca 2, que já começa a espalhar pelo corpo aqui E mano, fica muito da hora, se liga Ou sério, não tinha coisa melhor de Nanachi no Taisai Lá nas primeiras temporadas tá ligado, era quando o Meliodas perdeu o controle velho Eu não sei vocês, mas eu adoro quando o personagem principal assim Ou qualquer outro personagem, não precisa ser o principal exatamente Perde o controle do seu poder e fica muito bodybuilder tá ligado Igual o Naruto quando ele perdia o controle da Kurama aí E eu achei a Elisabeth E aí Elisabeth Mas enfim mano, continuando, igual o Naruto quer dizer Quando ele perdia o controle da Kurama mano, era muito da hora O Boruto agora repetindo com o Momoshiki né velho Mas com o Boruto, não sei, eu não tô sentindo mais tanto assim Acho que eles estão fazendo o Boruto errado, sendo bem sincero velho Mas de qualquer forma, é isso Bom, então continuando aqui a gente tem a marca 3 Que ué, mudou né Achei que ia espalhar mais pelo corpo Mas espalhou só pelo olho aqui aparentemente Então continuando, marca 4 E ué, foi regredindo mano, bagulho Beleza, pegamos o controle de volta mano A falta de controle é só na 2 Mas beleza, então continuando aqui Mudando de clã agora velho A gente tem o clã das fadas Que a gente fica com uma mini asinha Minasinha, olha só a mini asinha Meu Deus, é literalmente tipo uma asinha de borboleta mesmo Até o tamanho, tá ligado Mas ok, continuando aqui Minha asa já cresceu mais A gente tá aqui na versão 2 das asas Asa 3 E ó, agora já dá pra me voar Já dá pra me planar já Asa desse tamanho aqui Já consegue levantar meu corpo Ou pelo menos ela tenta né mano Mas de qualquer forma Bora lá, continuando Rei das fadas Então bora lá Nossa, essa daqui Essa daqui mano Fazer o vagão jato Ó Zoom E agora por último A gente tem aqui o rei das fadas supremo Mano, que eu não sei porque As asas diminuíram Mas né Que já mostra que tamanho Não é documento Então é isso daí galera Então bora pegar aqui mais itens E let's go Continuando agora No clã das deusas Cara, a gente vai ter aqui Um, no caso O olho de deusa E um olho humano normal Que aí o olho que a Elizabeth Tem né No caso Aqui na addon Que eu tô falando Beleza O NPC da Elizabeth Ele tem esse olho No anime ela começa assim Com esse olho Depois ela evolui Mas enfim Continuando aqui A gente tem aqui O olho duplo da deusa Que a Elizabeth fica assim É muito da hora E velho Continuando aqui A gente tem aqui Esse olho duplo Que eu pulei né Na verdade acho que era esse Depois do outro Mas de qualquer forma É, tá aqui os dois olhos E agora a suprema divindade Mano Que é a deusa Dos deuses das deusas Ficou confuso Mas enfim A gente fica aqui Com essa bolinha na cara Mano Sério Esse daqui eu acho que Eu achei um bolo mais Sem graça dessa addon Porque tipo É literalmente isso Tá ligado No anime também Tipo Tá certo Mas enfim É culpa dos desenvolvedores De nanás Essa addon Não tem nada a ver Mano Eu tô aqui defendendo a addon Eu sou defensor dessa addon Tatakai É E mano Pra você que quer saber Como é que a addon funciona Basicamente Ignora esse Excalibur Que tá com a textura bugada E então Vocês vão ter aqui Essas energias Mano Essas energias aqui Vão estar dropando Dos mobs Como vocês podem ver Tem energia das fadas Tem energia demoníaca E energia aqui Dos deuses né mano Então Obviamente Você vai precisar De ir atrás aí Do seu mob né mano E quando você derrotar Por exemplo Alguém do clã das deusas E cá Elizabeth Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Ela vai estar dropando aí Esse item de craft Igual consegui aqui Agora é só ir na craft table E tá dando uma olhada Nesse craft aí Do clã das deusas Beleza Que aí você vai conseguir Tá selecionando O seu modo O da hora disso É que você não fica preso Exatamente em um clã Tá ligado Igual normalmente aí É Nas addons de Naruto Nas addons gerais né Na verdade A gente fica sempre preso Em algum clã E tem que evoluir só nele Nesse caso aqui não Você consegue aí Tá fazendo qualquer modo Que você quiser Basta derrotar Os mobs que você quiser Eu acho isso bem interessante Sendo muito sincero Isso me lembra um pouco As addons antigamente Que eram bem livres Assim E eu curtia pra caramba Saudades inclusive Das addons antigas Tô pensando em começar Uma série aqui Não de Nanatsu Mas eu tô pensando ainda De qual anime Talvez de que mês Talvez eu não sei Deixa aí nos comentários Dicas de qual série Vocês querem ver Vou fazer uma postagem Na comunidade também Pra dar uma olhada Mas é isso aí galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau